Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre sincronicidade. O que é sincronicidade? Você já ouviu falar sobre isso? Aqueles eventos que não acontecem só por coincidência, eles não acontecem por acaso. Eles têm uma razão, um motivo que você percebe pelo coração, pela sua intuição, por estar em harmonia consigo mesmo. São os sinais que o cosmos nos dá das atividades que a gente está fazendo. Então, quais são os exemplos de sincronicidade? Como a gente reconhece isso? Sincronicidade é quando acontecem aqueles eventos repetidos e as coisas se relacionam na sua vida. E você fala, não, isso não pode ser só por coincidência. Realmente, não é só coincidência. Tem um motivo para isso estar acontecendo. E você está percebendo qual é esse real motivo? Está conseguindo perceber essa mensagem? Essa mensagem tem chegado até você? Quando você olha, por exemplo, no relógio, é 1111, 1133, 1313. Quando estão esses números repetidos. Então, isso é sinal de que você está no caminho certo, você tem tentado seguir a sua missão. E você pode tirar esses momentos que você percebe que estão acontecendo essas sincronicidades na sua vida e agradecer ao cosmos para um pouquinho refletir, fazer a respiração profunda, que a gente já sabe como fazer. Se concentrar no aqui, no agora, é o melhor que você pode fazer, porque este momento presente não se repete. Por isso a gente vive, então, com toda a intensidade que a gente pode viver cada momento. Porque, por mais parecido que eles possam ser e vir a se repetir, nunca vai ser o mesmo, nunca vai ser igual, com as mesmas percepções. Sempre tem uma mensagem diferente. E você está conseguindo captar essa mensagem do cosmos? Quando acontece alguma sincronicidade, para um pouquinho, reflete, medite sobre o que você está fazendo, que assim você vai conseguir seguir o seu caminho mais tranquilo. Era essa a mensagem que eu queria deixar aqui hoje para vocês. Gratidão, namastê, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seu amigo que também está nessa busca. Até o próximo. Valeu! Obrigado. E aí E aí Acho barriga E aí E aí E aí E aí E aí